Olá, crianças, tudo bem? Hoje nós vamos cantar uma música chamada Pai Francisco. É uma música muito antiga da cultura brasileira. Vocês conhecem? Pai Francisco entrou na roda, tocando seu violão, pararam-pam-pam, vem de lá seu delegado. E Pai Francisco foi pra prisão, como ele vem todo requebrado, parece um boneco desendançado. Essa música é muito legal porque ela vai falar sobre os sons dos instrumentos. Vamos ouvir esse som aqui? Sim, é o som que o violão faz. Vamos ouvir esse som agora? Sim, é o som que o tambor faz. E esse agora? Sim, é o som que a flauta faz. Vamos ouvir mais um? Sim, é o som que o piano faz. Vamos ouvir mais um? Sim, é o som que a guitarra faz. Gente, olha quantos instrumentos nós temos. E temos muito mais instrumentos. Você consegue imitar esse som aqui do violão? Dão, 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 dão. Você consegue imitar esse som aqui do tambor? Dão, 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 dão. Você consegue imitar esse som aqui da flauta? Você consegue imitar esse som aqui do piano? Eu não sei Cada um tem o seu jeito de imitar O que nós sabemos é que quando todos os instrumentos estão tocando juntos Eles fazem uma música E uma música é sempre maravilhosa Ouvindo uma música nós podemos desenhar Podemos recortar, colar, criar Utilizar a nossa imaginação Agora, enquanto eu estou ouvindo a música do Pai Francisco Eu vou fazer uma atividade bem legal Vamos lá? Então, crianças, para fazer essa atividade do Pai Francisco Eu peguei um retalho de papel Olha Em sala de aula, a professora vai me ajudar a recortar Porque a tesoura é um objeto muito importante para a gente usar Somente para recortar papel Em casa, você vai pedir ajuda para a sua mãe É ela que vai organizar como é que você vai usar a tesoura Ou, claro, o seu pai também E aí eu peguei um retalho de papel Você pode pegar um retalho que você tiver aí na sua casa Pode ser algum rótulo de algum produto Ou algum embrulho de presente que você tem aí E aí eu peguei esse pedaço de papel E resolvi recortar assim, ó E vou fazer um céu Olha só Eu resolvi fazer um céu Vou pegar a cola, vou colar esse céu Sabe por que eu vou colar? Porque eu vou fazer aqui Como eu estou cantando a música do Pai Francisco Eu vou desenhar umas crianças em roda Cantando e dançando Então agora, enquanto eu desenho essas crianças em roda Você vai ouvindo a música do Pai Francisco Vamos lá? Pai Francisco entrou na roda Tocando seu violão para dançar um bom Vem de lá seu delegado E Pai Francisco foi para a prisão Como ele vem dando requebrado Parece um boneco desengonçado Como ele vem dando requebrado Parece um boneco desengonçado Como ele pensa, não é quebrado Parece um boneco desengonçado O papai Francisco entrou na roda Tocando seu violão Vem de lá seu delegado E o papai Francisco foi pra prisão O papai Francisco entrou na roda Tocando seu violão Vem de lá seu delegado E o papai Francisco foi pra prisão Como ele vem tudo bem quebrado Parece um boneco desengonçado Como ele vem tudo bem quebrado Parece um boneco desengonçado Pai Francisco entrou na roda Tocando seu violão Vem de lá seu delegado E o papai Francisco foi pra prisão Pai Francisco entrou na roda Tocando seu violão Para não salvar Vem de lá seu delegado E o papai Francisco foi pra prisão Tocando seu filho